Olá, eu sou bem-vinda ao nosso canal, já vai deixando o like, se inscreva-se Eu sou a Joyce E eu sou a Giovanna E hoje nós fizemos um bolo de aniversário E eu sou a Juliana E nós fizemos um bolo de aniversário Para o nosso cliente bem satisfeito Mais uma cliente satisfeita A gente vai cortar, porque a gente tem que provar antes de entregar para o cliente Pois é, para a gente pegar aqui, né? Vamos, vamos Produção Produção feita por... Se alguém quiser comprar o nosso bolo É só ligar aqui, tá? E nós da fábrica de bolo Os bolo são bem bonitos, igual esse É, esse aqui é o mais decorado Tem mais simples também, se quiser É de coco com cobertor de chocolate Vamos cortar, Joyce Nosso bolo chique E sim, é comestível Olha, Joyce Pega aqui esse bolo Pega, Joyce Olha, gente Olha aqui dentro Olha só Olha, é branco, gente Vamos experimentar dois ao mesmo tempo Para quem é fitness, né? Não, Joyce Olha esse bolo aí Eita Eita Aí tu faz um daquela Maria Braga Um, dois, três Tá comestível Tá comestível Cabe, ajuda A gente também dizia A cliente vai aprovar nosso bolo Não Não E como assim A gente é tão boa em fazer bolo A gente também faz a lenda assim A gente consegue desmontar E fazer o cheio A gente consegue desmontar Para a pôr e o cheio Não Consegui não tirar o bolo da pôr A gente consegue desmontar, gente Tchau, gente Tchau E até o próximo vídeo Esse dela é de barriga A gente tá feia É um banheiraria É um banheiraria